Mais um lado embaixando Made in Paraná Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu Beijinho na boca Chame o cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Beijinho na boca Chame o cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Desse lado bota a mão pra cima Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Falou mal de mim pra vários amigos meus Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Bota a mão pra cima, mas sei lá que é Falou mal de mim pra vários amigos meus Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar, mas fala bebezinha que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar, mas fala na senhora que até hoje tu Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga não Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Mais um lado embaixador Made em Paraná, do Paraná para o mundo Um embaixador Doce, doce, feio do mel Quem gostou faz barulho, o Maceió Muito obrigado gente Aê 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 Fica aí cuspindo no prato que tu comeu